Eu tenho tanto pra fazer E se você me ama, por favor me escuta Vem deitar na cama, hoje eu não fecho os olhos Até você chegar Perdoa se eu te magoei, você também me disse Coisas que eu jamais queria ouvir de você Mas o que eu posso fazer? Não sou perfeito, mas eu te amo E só consigo ser feliz Se tiver eu e você Não sou perfeito, mas eu prometo Merecer o teu amor Merecer o teu amor Por toda a vida Pan 708 A poderosa do brega Olha quando a gente briga Às vezes por besteira Fala o que não pensa A gente se arrepende Mesmo por instante A gente quer morrer Mas um não vive sem o outro O mar e a canoa Tipo faz e fala Tipo coisa boa A gente ama e curte Nunca quer perder Não sou perfeito, mas eu te amo E só consigo ser feliz Se tiver eu e você Não sou perfeito, mas eu prometo Merecer o teu amor Merecer o teu amor Por toda a vida Por toda a vida Eu tenho tanto pra falar E se você me ama Por favor me escuta Vem deitar na cama Hoje eu não fecho os olhos Até você chegar Eu tenho tanto pra falar Eu tenho tanto pra falar Eu tenho tanto pra falar Eu tenho tanto pra falar